Galera, iniciando mais um vídeo, galera E... O meu irmão pegou essa enguana A líder do mato Aí veio aqui, ó Trouxe pra mim fazer um vídeo com o gato Então antes de soltar ela Que eu ia soltar ela agora, mas antes de soltar ela Eu vou lá mostrar o meu amigo gato E eu bora lá, veio a reação dele Quando ele vê essa bicha na minha mão E eu vou perguntar o nome dela pra ver o que ele vai dizer Não sei o gato, tá muito bom comigo não Vem pra mim, perto do gato Bora mostrar ele lá pra ver Ué, mas é linda ela, vê galera, ué Que bicha linda É um engano, ó Você tem que tomar cachaça no teu irmão? No teu pai, né? E aí, gatinho E aí, gatinho, beleza? Tá bom? Tá bom? Tá rico, como é que é? Ah, gatinho O meu irmão pegou na... Pegou ali na vagem Aí antes de soltar ela Eu trouxe ela aqui pra saber Pra tu me falar o nome dessa bicha Deixa eu saber o nome dela Essa bicha aqui Olha aí, gato Como é que é que é bonita, vê? Tu sabe o nome dela, gato? Essa bicha aqui Sabe, sério, na moral Sabe o nome dela? E aí, rapaz E aí Catinho Sabe o nome dela que sai da moral? Que eu vou soltar ela, leora Antes de soltar ela, tu sai aqui Só pra perguntar tudo Pra tu saber o nome dessa bicha aqui Que eu não sei o nome dela, não Quero saber o nome de bicho, não Quer saber não... Eu não sei de não de bicho, não, rapaz Eu tô assim, eu sei que não quer saber não de bicho, não Nem sei de bicho é isso, não Sabe não, gato? Sei de bicho é isso, não Pega o bicho e sorte Assim bota soltar o bicho Não, rapaz, mas não é curioso não É fé por mim Sei de nada, não Não, rapaz, eu quero só saber o nome dela Não é sério mesmo, na moral Sei não, pergunta outras pessoas Pergunta aí outras pessoas Você não quer isso, não Tem certeza? Não quer isso, não Mas tu é mais velho do que eu Não sabe o nome desse bicho É, Lian, porra Só soltar o bicho Eu vou soltar Vai se embora soltar Eu vou soltar ela, rapaz Vai se embora logo Então, olha, vem só Ela é mancinha, mancinha Olha o bicho com fome Com fome, com sede Com fome, com sede Tô com o bicho na mão aí Não importa assim não Então, eu vou soltar ela, rapaz, agora Põe lá logo Então, manda soltar ela Eu quero saber, tu sabe o que bicho é esse aqui? Vai se embora soltar ele lá no mato Não tem rama, pra ele comer É um animalzinho Mas que animalzinho é isso aqui? Sei não, que animalzinho Pergunta quem saber Quem saber aí, eu sei não Pergunta quem sabe, eu sei não Que é isso não Tu não sabe nem falar Não, tô assim que eu sei que não sei Que não sei, não é até mim não, seu porra Eu tô assim que eu sei que não sei Eu tô assim que não sei Eu tô assim que não sei que bicho é esse Não sei, não sei Pronto, acabou Só que a história Mas, pai, tu Tu vem na estrada E não sabe que bicho é ali Vem na estrada não É? Vem na estrada não Não tô sabendo Você não me constrói nessa estrada não Que eu sei que bicho é esse não Você procura saber Com outra pessoa, comigo não Eu tenho que procurar saber com uma... Você quer ter mamuta? Não, rapaz Você não já sei que não sei Que bicho é esse? Que bicho é esse? Que bicho é esse? Você sabe que bicho é esse? Eu já sei que não sei? Não, eu... Para de atreimação, que é melhor Escuta Para de atreimar Eu tô assim que para de atreimar Eu tô de boa Eu não tô... Você tá de boa? Não, você tá mais gritando já Eu tô perreando teu nome Você tá mais perreando Já disse eu sei que não sei Já disse eu sei que não sei Para quem fica perreando Eu não sei, não sei Pronto, acabou Não, eu conheço Escuta Eu conheço essa bicha aqui Como camaleão Ah, pois pronto O que você tá perguntando? Então O que você tá perguntando? Então Mas eu me disse que tem outro nome dela Outro nome não sei Então você vai Para o nome de quem bicha você Que você conhece Para o camaleão Sim Já que outro bicha Você é o nome dele Então porque é aquele nome mesmo Pronto, acabou Será que dentro da galera Tu não vai falar o nome desse bicho aqui Que eu não sei? Não, vai perguntar Passou a galera para lá Não quer saber que bicho é assim não Não quer saber Solta o bicho Vamos lá soltar comigo? Soltar mais quem? Mais eu Mas, te lascar, pai Vamos lá rapaz, sério, só Soltar mais tu o que? Vai soltar o bicho não? Ah, se você não for soltar mais Eu vou deixar ela aqui Para você soltar Soltar onde? Vou deixar ela aqui Você tá me agitando muito, porra Pega me agitando muito Eu tô fazendo tudo E paro de me agitar, que é melhor Eu tô chamando Eu tô chamando tu para soltar comigo Tu não disse que não vai soltar comigo? Se tu não for Me agitando, paro de agitar caminhão Paro de me agitar Eu tava dormindo Tu tava gritando aqui na porta Me chamando, agitando eu Agora eu venho para aqui Tu vem com a porta de um bicho desse aí Perguntando que bicho é O caba já te disse que nome é E tu fica me agitando Eu passei Não me agite não Que eu meto o rumo em você, cara Eu não quero meter o rumo em você Mas é o jeito Olha, eu passei aqui Gritei, gritei Gato, olha galera Você não pode sair na casa de ninguém gritando não Vai gritar numa porta do outro, porra lá Vai gritar na rua Olha, eu passei aqui Vai gritar na rua Para você não apanhar lá Eu passei aqui, chamei que só gato Gato, meu amigo gato Aí foi na hora que eu passei aqui Ele tava dormindo, eu cheguei Aí foi na hora que eu cheguei No terreno de casa Vinha o meu irmão cá engana Eu tô arretrado que eu tava dormindo Você fica gritando, chamando Vem que foi o camaleão O camaleão aqui, aí Eu tô arretrado por isso Meu amigo, mas... Eu tô arretrado que o camaleão tá dormindo Você chega que nem uma puta chamando o cara Mas eu gosto... Gritando, gritando Que a gente tá assombrado, seu porra Mas eu gosto de tu, cara Gosto de ser uma porra Vai simbora que o seu bicho vai pra lá Fala o nome da bicha aqui, rapaz Que eu sou pra lá Que lá que vocês já deixem É quem? Camaleão? É camaleão isso aqui Não sei, não Que porra é essa, não? Não sei o que é isso Eu não sei soltar o bicho Rapaz, deixa eu seguir Eu não sei soltar aqui a selva Deixa, oi? A selva tá sentindo falta disso aí E a pô, vamos lá soltar mais? A selva tá sentindo falta disso aí A selva A selva É melhor você soltar Você pegou esse bicho Então, ali embaixo, vamos lá Você pode soltar que o bicho é inocente O bicho é inocente Quer tá nos amparos dele Mas como é o nome da bichinha? O bicho quer tá lá nos amparos dele Solte ele nos amparos dele Vamos lá, mas eu apanho, soltar Quem? Tu? Ali ó Olha, esse cara apanha já Vamos lá pra galera ver aí A gente soltando ali Vamos lá apanha já pra galera ver Eu vou sozinho soltar ali Esse cara quer apanhar Esse cara quer apanhar Esse cara quer apanhar Não, eu vamo embora Tá bom, vamo embora soltar Mais sério, na moral Que bicho é esse aqui, na moral? Fala aí Não sei, não sei Alguém já disse a você? Não, eu falo ainda não Tu quer o que porra? Sabe, eu não me der Olha, eu não quero derramar a parte de você não Mas é o jeito, viu? Eu tô dizendo a você que não me agite Seu porra Você tá me agitando Vem como é o nome assim, vem Esse tu lascado da porra Quer agitar eu, é? Levanta daí logo Vamos soltar o bicho Levanta daí de perto de mim Que eu tô me agitando já aqui Vai comigo Eu vou com você agora, seu porra Ué, aí tá certo Bora, vai eu Vai se embora soltar o bicho 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 Sai daqui que esse bicho Deixa eu me agitar Eu não tô... Olha, nem com o tu, eu tô me engano Deixa eu me agitar Só se embora, vai Olha, vem, vem galera Nem eu tô agitando nem ele Não tô? Vai se embora soltar o bicho, rapaz Que esse negócio é pra ir embora, porra Isso é o que? Esse negócio é pra ir embora Se eu vou ver tu com isso aí Sim Tu vai terminar Tu ser intimado aí, ó Sai daqui com o bicho Vai soltar o bicho no mato Que eu não sou Eu não sou de pegar bicho Pra estar com ele na mão assim não Mas tu sou Tu sou E tá com o bicho na mão aí Vai soltar Eu vou... Tu pegou pra quem esse bicho? Mostra a tu Tu pegou pra... Olha Isso... Tu... Isso não vai enricar tu Isso não dá pra tu... Se tu matar... Tu... Isso não... Isso não... Isso não... Isso não... Isso não perde nem pra comer Pra que você vai pegar o bicho Pra ir com o coelho pra cá assim? Não, você tá Faz de me agitar com isso Não, mas soltar, na moral Qual é o nome dessa bichinha aqui? Eu não sei não, seu porra Eu já lhe deixo Sai daqui, sai Não falou não, não falou não, sério Sai daqui, vai se embora, rapaz Ei, não... Pera aí, pera aí, rapaz Pera aí, vai se embora Pera aí, cara É sério, pera aí O bicho no mato, esse bicho tá sofrendo Vamos lá, mano ali, rapaz, soltar Soltar o quê? Vamos lá, sério? A galera vem, na moral Vai se embora Eu... Rapaz, eu vou deixar ela aqui Não, antes Ah, deixa ela ali Calma, rapaz Ei, calma Ei, calma Ei, calma Ei, calma aí, rapaz Vem, espera que você apanha Arraiar aqui com isso É, para soltar a moral ali Uma maior Cara, tu pega teu bicho Tu pega teu bicho Que vai ripar a minha porra Com o bicho aí E bomba vendo tudinho aí Com essa merda na mão Uma melhor Vem dizer Vem chamar Vem pegar eu Não quero dar em você não, seu porra Olha, você Você tá merecendo apoiar Vai soltar o bicho no mato, seu porra Pro céu, tem que ser mais paciente, viu? Paciente é um cacete Tá lá para dar o bicho no arrocha Põe a rocha, velho Põe a rocha Põe a rocha Lá para dar você, Helena Oi Tá bom? Eu vou lá soltar sozinho Tá bom mesmo Eu vou lá soltar sozinho Vai se embora não Você não pegou sol? Quem? Você não pegou sol? Eu peguei mais você Pegou? Você de aqui Você não infesta o cachorro da muleta Põe a rocha Vem dizer que pegou o maio Que eu dou a rocha E você aqui Aqui de novo Dei uma, eu dou duas, seu porra Ele pegou o maio Eu mesmo pegou o maio Quem pegou? É nada, brincando, brincando Estou brincando Estou brincando Estou brincando Estou brincando Vem Vem comer sua pele Tu que filaço, porra Vem Eu estou brincando, rapaz A senhora estava bicho no mato, sofredor de bicho Ha, 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 ha É isso aí, garoto Era bom que a polícia pegar as tuas na cadeia Tomando cinco dias na cadeia sofrendo Fazendo limpeza lá dos outros lascados É o quê? É bom que a polícia botar as tuas na cadeia Passar menos cinco dias lá É o quê? O caso disso, lascado Eu ia intimar tu também, hein? Intimar tu? É? Eu não ia ser intimado não Que eu não mereço não Que eu não fico essas merda na mão Que ele tira em tu não Lascado da gota E eu ia ficar lá fora? Se lasca essa de manhã não, se lasca, seu porra É isso aí, galera Galera, fui dizer que foi ele que pegou a bicha É menino Tu é doido Eu vou soltar a bichinha ali, galera É isso aí, galera Se inscreve e compartilha, vai enquanto aí Dez minutos e pouco Dez minutos e pouco Soltar a bicha aqui Pega da outra Galera Se inscreve e compartilha, galera Mete o dedo no canal aí Com força aí Segue lá no Instagram Fabinho Comedia Agora que doeu, né? Tá lá para a bicha Olha aí Olha, você tá vendo aí? Caraca, meu irmão Eu fui dizer que peguei mais ele Eu gosto de doido, né? Não Eu já tenho medo da goceira Com a gente Do animal Galera aí, galera Se inscreve e compartilha Mete o dedo E eu vou... Não, mas... Vou mostrar Soltar a bicha aqui O gato é desaforado O gato é desaforado Acho que ela vai embora Vem 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 embora Vai, vai Vai, galera Vem, vem, galera canal e tamo junto, vai a duela pra dar, duela pra dar e sai galera.